E a gente está de volta para falar das queimadas na região. O Corpo de Bombeiros de Rio Preto atendeu diversos chamados para apagar incêndios nesta quarta-feira. Uma das ocorrências foi registrada na reserva florestal localizada na área onde funcionava o Instituto Penal Agrícola de Rio Preto. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo consumiu o equivalente a 15 campos de futebol. Em outro incêndio, numa área localizada entre o Parque da Liberdade e o Vilagem Dama 3, região leste da cidade, o fogo começou em uma pastagem e atingiu uma mata. No começo da noite, equipes dos bombeiros foram chamadas para controlar o incêndio. E nesta época do ano, queimadas como essas que nós vimos agora, principalmente nas regiões com grande concentração de canaviais como Aracatuba, são comuns. O problema pode trazer prejuízos à saúde da população e também ao meio ambiente. Período de estiagem, sinal de baixa umidade relativa do ar e consequências negativas à saúde e à natureza. Neste período, aumentam os focos de incêndio na região de Aracatuba, principalmente em decorrência da queima da palha da cana de açúcar, o que provoca grande poluição do ar. Na estação de inverno, na nossa região de Aracatuba, a CETESB já monitorou situações em que a qualidade do ar da nossa região foi a terceira pior do estado. Nos cinco primeiros meses do ano, os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais flagraram 437 queimadas em todo o estado. Em Aracatuba, nesta época do ano, a Polícia Ambiental intensifica as ações de combate aos focos de incêndio por meio de um sistema de monitoramento e fiscalização. A tecnologia ajuda a trazer agilidade ao trabalho. As equipes, ao assumirem o serviço, através do site do INPE, conseguem verificar as queimadas nas últimas 24 horas. Em sendo constatado algum foco, é anotada a coordenada geográfica e a equipe se desloca até o local para fazer a fiscalização. De acordo com o tenente, as queimadas são proibidas, mas algumas usinas de cana-de-açúcar conseguiram autorização na justiça. No entanto, é preciso seguir algumas regras, como atear fogo apenas a partir das 8 horas da noite. Quem descumpre as normas está sujeito a ser autuado administrativamente e até responder criminalmente, dependendo do caso. Em sendo uma área comum, por exemplo, um canavial, nós elaboramos um alto de infração ambiental, que é a multa administrativa. Na área comum, o valor é de mil reais por hectare. Se essa área trata-se de uma área especialmente protegida, essa multa, ela dobra o valor e aí também corre na infração penal, o crime de reclusão de 2 a 4 anos, que é o artigo 41 da lei 9.605.